Olá, Brasil! Quem me acompanha diariamente talvez não tenha percebido que eu tenho uma parceira que faz toda a diferença no meu dia a dia. É um produto que eu uso todos os dias e sou o maior fã, já nem sei há quanto tempo. São as incríveis cadeiras Herman Miller, da Novo Ambiente. Eu sou cliente há muitos anos. Trabalhar numa cadeira confortável, ergonomicamente, toda projetada como a Herman Miller é essencial para melhorar a produtividade e a performance no seu dia a dia. A Herman Miller não é só uma cadeira, é um investimento no seu conforto, bem-estar e qualidade de vida. A Novo Ambiente tem um time especializado Herman Miller, que pode te ajudar a escolher a sua melhor cadeira. São 12 anos de garantia e, claro, assistência técnica especializada. E atenção! Durante o mês de novembro, a Novo Ambiente garante o menor preço do ano. A cadeira que eu escolhi faz tempo para usar todos os dias lá no escritório e aqui na minha casa é a Aeronjer. O conforto que ela proporciona é sem precedentes. É incomparável com qualquer outra. Eu gosto tanto que eu vou aproveitar essa promoção de novembro e vou dar de Natal uma para o meu pai e outra para a minha mãe. Ela é revestida numa membrana que dá a sensação de você estar flutuando e deixa o calor sair. Perfeito para longas horas de trabalho. Tem tantos ajustes que quando você senta dá a impressão que ela te abraça. Então não perca essa oportunidade. Clique no link, fale com alguém do time. Invista no seu conforto, numa melhor performance pessoal, na sua qualidade de vida e bem-estar. Vai, Torinho! Vai, Novo Ambiente!